Música ...poucos segundos para as 7 horas da manhã, olha essa notícia, que é o pânico eu acho que de todo motorista que dirige pelas ruas do Rio, do Estado, estrada, a polícia está procurando integrantes da chamada quadrilha do Pix, e o que aconteceu? Bandidos renderam um casal na BR-101, em Itaboraí, e aí, Mariana, é aquilo, eles fazem a limpa e ainda obrigam as vítimas a pegarem o celular e começarem a fazer transferências e dinheiro. Os desesperadores, foi durante a madrugada, os bandidos ficaram com esse casal durante toda a madrugada, até o horário de dar, né, para poder conseguir fazer os Pix. Acho que 250 mil eles conseguiram transferir para as contas deles. A gente vai conversar com a Ana Beatriz Lourenço. Ana, que susto, hein, que desespero. Não, e o terror, vou te matar, vai morrer, meu Deus. Foram horas sob ameaça, Silvana e Mariana, que desespero, né, e sem falar do prejuízo, um prejuízo enorme, 250 mil reais, que foi aí o tamanho do prejuízo que esse casal levou depois desse assalto. A gente tem algumas imagens de onde isso aconteceu. Foi na BR-101, na altura de Itaboraí, na região metropolitana da cidade. Os bandidos mantiveram esse casal refém por horas e aí conseguiram roubar todo esse dinheiro dessas vítimas, né. Esse casal contou que estava passando por um radar, né, uma fiscalização eletrônica na rodovia BR-101. E aí o motorista precisou reduzir o veículo, né, reduzir a velocidade do veículo para passar nesse radar. E foi justamente nesse momento que os bandidos abordaram esse casal no veículo. Eram seis criminosos armados, inclusive usando fuzis, né, armas pesadas, estavam todos eles armados. Eles abordaram esse casal que estava indo para Nova Friburgo, na região serrana do Rio. E eles ficaram horas sob ameaças, né, os bandidos estavam armados apontando a arma para a cabeça dessas vítimas. E aí esse casal foi levado para uma área de mata, um local mais deserto, sem movimentação. O casal ficou na mira desses bandidos desde duas horas da manhã até o dia amanhecer, que é quando já é possível fazer transferências bancárias, né, pelo aplicativo. Então eles ficaram por horas aguardando a possibilidade dessas movimentações financeiras. Os bandidos se identificaram para as vítimas como a quadrilha do Pix, né, segundo os bandidos, esse é o nome do grupo, né, a quadrilha do Pix. E eles começaram essas extorsões e só liberaram as vítimas às nove horas da manhã. Depois de retirar o dinheiro das contas das vítimas, os bandidos ainda fizeram empréstimos no nome dessas pessoas. E o prejuízo foi grande, como eu disse, 250 mil reais. Os criminosos ainda levaram roupas, pertences, celulares dessas vítimas. E eles estavam, é claro, muito abalados, né, desesperados por tudo que viveram, por tudo que vivenciaram na madrugada de ontem. Mesmo assim, eles conversaram com a nossa equipe e deram detalhes sobre o que aconteceu. Vamos ouvir. Passando pelo radar, né, que eles precisam reduzir um pouco, percebi que vi um carro aproximando. Depois da curva, eu fui fechado, assim. Do lado, já saiu todo mundo armado, arma grande, arma pequena. Já mandando a gente descer do carro o tempo todo com arma no rosto. Terror, terror. A minha acha de tudo quanto é sentido, né, a grande maioria é de morte, né. O sentimento é de impotência, né, de você ser muito fraco e de até julgar se você fez escolhas certas aí, de estar passando ali na hora, de não, enfim. Ainda de acordo com o relato das vítimas, esses bandidos estavam com o rosto coberto. Mas um deles deixou a máscara cair, o que facilitou a identificação por parte da polícia. A gente tem imagens aí desse criminoso, pra vocês acompanharem na tela. Ele foi identificado como Tiago de Lima Finóquio, de 26 anos. Inclusive, ele já tinha sido condenado anteriormente por roubo, cumpriu parte da pena em liberdade, mas, como a gente pode perceber, ele continua roubando. O Tiago agora, ele tem um novo mandado de prisão pelo mesmo tipo de crime, segue foragido, né. A polícia tá procurando aí pelo Tiago. Inclusive, quem tiver informações pode denunciar, né, através do Disque Denúncia. De acordo com a polícia, esse tipo de extorsão, mediante sequestro, era um crime comum na época, né, no ano de 2021. De acordo com a polícia, isso era muito comum de acontecer ali na BR-101, no mesmo radar, nesse mesmo trecho da pista. Era uma quadrilha, de acordo com a polícia, né, os sequestradores podem fazer parte dessa mesma quadrilha que roubava ali há cerca de dois anos. Era uma quadrilha comandada por Leonardo Costa Araújo, conhecido como Leo 41. A gente tem uma foto aí do Leo 41, já antigo conhecido da polícia, em que, inclusive, morreu em março do ano passado. Os bandidos da quadrilha, né, pertencente aí à quadrilha desse Leo 41, já tinham, inclusive, sido presos. E Leo tinha sido morto, foi morto em março do ano passado, durante uma operação. As investigações, na época, mostravam ainda que tudo que era roubado nesse trecho ali da BR-101, tudo isso virava dinheiro para sustentar uma vida de luxo de criminosos que estavam no estado do Pará. A gente conversou com a delegada responsável por essas investigações. Ela comentou sobre a prisão, né, as prisões feitas na época, em 2021, e agora esses bandidos que estão voltando a atuar nessa mesma rodovia. Vamos ouvir. Eles atuam, não são da nossa área, eles atuam na nossa área, na BR-101, em razão dessa facilidade do radar na madrugada. Inclusive, na época, em 2021, eu tinha solicitado o desligamento desse radar na madrugada, porque vinham ocorrendo semanalmente abordagens às vítimas. Na época, foi feito o desligamento do radar, essa quadrilha foi presa, um dos elementos até, posteriormente, morreu na cadeia, e agora, para nossa surpresa, voltaram a atacar aqui na BR-101, na madrugada. É uma situação extremamente preocupante, né, a delegada ressaltou aí que esse tipo de crime está voltando a acontecer naquele trecho, e ressalto mais uma vez que a polícia está procurando aí pelo Tiago, né, a gente tem um cartaz aí divulgado pelo Portal dos Procurados, quem tiver qualquer informação pode denunciar, o Tiago de Lima Finóquio, de 26 anos, está foragido, acusado de participar desse tipo de roubo ali naquela região. Mariana e Silvana? Olha, eu fico imaginando, você pensa bem, duas horas, o poder dos bandidos, com aquelas ameaças que a gente ouviu, né, a vítima contando ali, relatando, ameaçando que vai morrer e tal, e aí eles perdem 250 mil, aí tem aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles dizendo que eles reduziram do pardal, porque não tem o que fazer, você tem que reduzir. Nessa hora, os bandidos de forma covarde, aproveita que o motorista está numa velocidade ali mais baixa, e é a hora que eles vão e assaltam a pessoa, abordam a pessoa. Agora, Silvana, você imagina o desespero. Seis bandidos, e a vítima disse, né, eles estavam armados. A vítima falou que tinha arma grande, arma pequena, que foi o desespero. É, teve ali, né, momentos de muita apreensão, fizeram pressão psicológica o tempo inteiro, e ficar essa quantidade de hora na mão desses criminosos. E é um trauma que fica pra sempre. Agora, um deles, a máscara caiu, né? Caiu. Ó, ainda bem que caiu, que a polícia... Que bom que caiu. E além deles conseguirem roubar 250 mil, né, de transferências via Pix... Olha que grana, muito dinheiro. Eles levaram ainda as roupas, porque esse casal estava indo viajar, e também os celulares. Ah, covardes, levam tudo. Fazem a limpa. Tá aí a polícia, então, procurando. Quem tiver qualquer informação também, pode ligar pro Disque Denúncia 2253 1177. Tá aí, ó, o cartaz procurado. Tiago envolvido nesse assalto, sequestro até, né, duas horas com as vítimas, e transferências de Pix. 7.